Olá, eu sou Cláudia Férez, diretora artística e regente titular da Orquestra Municipal de Jundiaí. Bem-vindos ao nosso TBT. Toda quinta-feira recordamos o momento de uma de nossas temporadas de concertos. Hoje nós escolhemos o Requiem para a Mãe Menininha, de Gilberto Gil, que nós fizemos em nosso concerto de maio de 2017 no Teatro Politeano. O arranjador é o junjaiense Daniel Miller. Espero que gostem! A Mãe Menininha 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 Amém. 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 Amém.